Pessoal, nesse vídeo aqui, galera, a gente vai mostrar como fazer os cortes da galinha, beleza? Eu geralmente, como a galinha tá aberta, geralmente eu começo pela asa aqui, ó, que se vai de gosto. Como a galinha pequena, até na posição pegar tá meio ruim, ó, você vai e faz isso aqui, ó. Geralmente elas juntinhas, você não precisa cortar nada sem foda junto, tá vendo? Isso aqui eu jogo fora, ó, mas tem pessoas que põem pra cozinhar, não tem nada não. Ó. Você pode tirar também, tá vendo? E já, a panela tá caindo aqui. Vou colocar ela aqui, pessoal. Aí não coloca nos pedacinhos, né? Não precisa ver ainda, tá? Mas daqui é a asinha, a, a... Aí é a corte da asinha, tá vendo, né? Ó. Muito simples a forminha de trabalhar. Geralmente a gente pega um lado dela primeiro, ó. Faz a galinha primeiro. Apesar que pode ser um passarinho. Os meio pedaço que tem uma galinha grande, tem a pequena. Eu tô fazendo um exemplo aqui dessa galinha aqui, que a Rizé aqui. É só pra vocês verem, que se isso aí for o pessoal que pediu, José, mata a galinha da Garnizé aí, faz uma fritura aí. Só pra nós ver se os pedaços são os mesmos, você pode ter certeza, meu irmão. Maria, lá de Caldas Nova, meu colega, quando eu estive lá, conversei com ela, falou. Faz isso pra nós ver aqui, que o pessoal aqui, tá rejando aqui, porque só acredita, tem muito criatório de galinha de granja lá, galhão, cadastro de colchona, peitão, né? Às vezes que nunca eu vi um tratamento da galinha de Garnizé. Então, esse aqui, esse aqui é meio que eu estivesse tratando um passarinho. Geralmente a coxa, a colchona, essa colchona aqui eu deixo, eu faço corte aqui pra entrar a tempera, ó. A coxinha chata dela aqui, ó, o tamanhinho, tá vendo? Ó, se vocês querem, vocês podem fazer isso aqui pra entrar um temperinho, ó, só isso só tá bom. É tão pequenininho, até a gente pega, dá um trabalho pra mim aqui. Ó, o pé, ó, o pezinho, você faz as unhas assim, desse jeito, ó. Ó. Engraçado, engraçado que essa galinha aqui, ó, ela é... Um, dois, três, quatro, cinco, cinco unhas, viu? Geralmente a minha galinha só quatro unhas, esse aqui é cinco. E, ó. Vou passar alguém meio que eu passar. Vocês podem observar, galera? Vocês podem observar que eu tô cuidando de um lado da galinha primeiro, tá vendo? Do segundo, viu? A mulherzada gosta dessa parte da galinha, diz que é bom pra, né? Ficar bonita, a mulher e tal. E eu vou ter uma parte muito gostosa também. Ó. Essa aqui é a parte do pescoço, junto com a parte do bofa aqui, dessa costela. Geralmente eu gosto de cortar aqui, ó. Agora, tem esse álbum aqui, que é o peito, dentro da galinha, a galinha caipira. É bem notável que ela não tem aquela carnuna aqui. Então, aqui eu já passo pra outra parte da galinha aqui, ó. Ó. Os pedaços nobres da galinha, aqui, pelo menos no Brasil, é essa parte que eu tô cortando aqui agora, ó. Mas tem uma parte da galinha aqui, eu quero dar uma explicadinha pra vocês, bem sim. Bem detalhadamente, pra vocês entenderem. Ó. Ó, a coxinha chapa de novo, tá vendo o tamanho dela? Pequenininho, né? Vou falar, mas será que um passarinhozinho, uma cadorninha, vocês que for, a comparação é do mesmo jeitinho? Se você saber cortar, é do mesmo tamaninho. Que se queimar, é maior que um perdiz, porque se brincar, um perdiz é maior que um galangarnizé. Viu? Pra quem conhece de ave, sabe que um perdiz, se brinca, conforme um perdiz, é maior que um galangarnizé. Conforme arrasa, é galangarnizé também. Um galangarnizé também, então, lá, essas coisas também não. Tá vendo a coxinha aí, ó. Aqui, nós vamos fazer a unha. Do mesmo jeitinho, procedimento ao mesmo, você não pode cozinhar essa unha aí, ó. Deixa a dica que tira. Agora, nós vamos partir pra parte da asa, tá vendo? Ó. O procedimento, do mesmo jeitinho que você faz de um lado, você vai fazer do outro, ó. Ó. Tem gente que cozinha desse jeito, mas é antiética, anti... Erradíssimo. Fica um coicinho que foi uma galinha que já arranjou morta no meio de estrada, sabe o que é? Galinha, você tem que ter que... É que trata, assim, você como assim, no supermercado, assar. Mas na casa sua, você tem que fazer o menos isso aqui, ó. Além de grande, o que que tem? Sinto tipo. Uma coisa que eu não recomendo vocês nem comprar. Foi um caso assim, mas... Quem que gosta aqui, Alcata, da... Do Siribun, tá vendo, né? Alcata, tipo um quadro do quarto traseiro, como se fosse uma vaca, um boi. Aquela partezinha da Alcata. Da galinha, tá vendo? Muito gostoso, muito saboroso esse pedaço da galinha aqui também. Deixa eu colocar aqui. Fica mais fácil pra vocês verem aí. Agora aqui, ó. Vamos pegar esse pedaço aqui. Quer explicar pra vocês? Ainda tem uma costela aqui ainda. Ó. Desse meio jeitinho que eu tô fazendo aqui, é o que vocês vão fazer aí na casa suas. Quando vocês for... Tratar a galinha suas, tá vendo a costelinha? Agora vem aqui, pessoal, o ganhador. O ganhador, quando ele já é criança. A todo momento, a ciana, a galinha. Pra não ter dúvida, né? Se você tiver dor, que se corta meio feia, você pode tirar fora. Não tem nada além. Não precisa aproveitar muita coisa, não. Ó. Ó o ganhador aqui, tá vendo, né? Tá vendo aí, tireiro? Ó. Pra fazer isso, ó. Ó, tá vendo? Quando ele é menino, eu fico brincando, ó. Quem ganha aqui, sai com o ganchinho e ganhou. Não sei como é que é. Agora que vem uma parte da galinha aqui, que eu tô explicando pra vocês. É o Alps. Ó. Tem uma parte da galinha que é como se fosse um barco, tá vendo? Essa parte aqui da galinha aqui, ó. Isso aqui é vendido. Isso aqui é separado, ó. Nesses países asiáticos. Isso aqui é caríssimo. Essa peça aqui, elas compram pra fazer aperitisco. Com os milionários lá. É o Alps da galinha. Como se fosse um barco aqui, ó. É que é a semelhança de um barco. É pra pessoa andar, tá vendo? Então, essa peça, ela é tirada desse jeito aqui, ó. E, ó. Pessoal, compra só essa peça aqui. O quilo, só dessa peça aqui da galinha, é cara. É um preço, assim, um preço, aspressivo grande. Tirei aqui, só pra vocês verem. Lembrando que a galinha de caipira, ela não tem um peitão grande, igual a gente é de ganja. Esse pedaço aqui, você vai dar esse golpe aí pra fazer isso, tá vendo? Pessoal, finalizado o procedimento. Agora, vocês também estão esperando aí que eu trato a moela pra vocês verem. Esse vídeo não deixa bem comprado pra vocês verem, viu? Agora eu vou tratar na moela. E eu vou deixar pro próximo vídeo pra vocês verem aí. Tá ok? Tá seguimento.